O açúcar já era uma mercadoria conhecida pelos europeus desde o século XIII e foi levado do Oriente para o Ocidente pelos participantes das cruzadas. Inicialmente, o açúcar era um produto muito valorizado e caro, e sua comercialização era monopolizada pelos mercadores da Península Itálica. Foi apenas no século XV que os portugueses iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar em suas colônias na África. No Brasil, as primeiras fazendas de cana foram fundadas pelos colonos mais ricos, diante do elevado custo da plantação e da manutenção das fazendas. Além disso, era necessário a montagem de um sistema sofisticado para transformar a cana em açúcar. Bem-sucedidos no Nordeste Brasileiro, com destaque para as Capitanias de Pernambuco e Bahia, e no Sudeste, na Capitania de São Vicente, os engenhos eram empreendimentos que exigiam altos investimentos e muita influência para obter sesmarias e financiamentos junto aos banqueiros da Europa. A produção do açúcar, além de cara, exigia muito tempo de dedicação. No início, era necessário executar a coivara, que era a derrubada da mata e as queimadas para que o local ficasse livre. O plantio era iniciado em fevereiro, período das chuvas, e a colheita só era realizada entre 12 e 18 meses após o início do plantio. O produto colhido era transportado para a casa de moer. Grandes engrenagens movidas a água, tração animal, ou até mesmo pessoas escravizadas para extrair o caldo da cana. Esse caldo era levado até a casa de fornalhas, onde era cozido, purificado e transformado em melaço. Esse último, por sua vez, era enviado à casa de purgar para ser branqueado. Quanto mais branco, mais valioso era o açúcar. A mão de obra em praticamente todo esse processo era constituída de seres humanos escravizados. Até metade do século XVI, os indígenas eram os cativos predominantes. Mas, diante dos intensos conflitos entre nativos e colonos, eles foram gradualmente dando lugar aos escravizados vindo da África. A escravidão indígena, no entanto, nunca foi totalmente eliminada. No topo desse embrião de sociedade brasileira estava o senhor de engenho, o mais poderoso entre os proprietários de terra. Sua palavra tinha valor de lei, e ele se sentia o dono de tudo, até mesmo das pessoas que estavam sob o seu poder. Os escravizados estavam na base. Maioria de origem africana, eles eram tratados como propriedade do senhor de engenho, e realizavam todo tipo de trabalho braçal na propriedade de seu senhor. As mulheres, em especial, realizavam serviço doméstico, onde era explorado seu conhecimento sobre ervas e plantas medicinais e o preparo dos alimentos. Eram obrigadas também a amamentar os filhos oficiais de seu senhor, atuando como amas de leite. Existiam ainda os feitores, normalmente trabalhadores livres e quase sempre mestiços. Eles eram responsáveis pela supervisão do trabalho dos escravizados, e deveria estimulá-los por meio de ameaça, castigos e tortura. Os trabalhadores livres eram pessoas brancas de origem pobre, e agregadas à família do senhor de engenho. Eles trabalhavam em troca de remuneração, moradia e proteção, e eram extremamente leais ao seu protetor. Alguns exerciam funções especializadas, como as de caldeireiro, feitor ou mestre do açúcar. Para encerrar, tinham os lavradores, que se constituíam em pequenos proprietários de terra e pequena quantidade de escravizados. Como não tinha poder de investimento para possuir um engenho, eles vendiam sua produção de cana para os mais poderosos. A implantação dos engenhos criou um tipo de sociedade que deixou marcas e heranças no Brasil atual. Trata-se de uma comunidade que valorizava a posse, tanto da terra quanto de pessoas, e submetia o ser humano à constante degradação e humilhação. Com relação aos escravizados, não precisamos nem pontuar. Com relação à família, se instituiu o patriarcado e o machismo, onde a mulher se casava por obrigação de seu pai, e a esposa era obrigada a aceitar as incursões de seu marido, o senhor de engenho junto às escravizadas da casa, que também, numa relação forçada, acabava gerando filhos mestiços, nunca reconhecidos pelo seu pai. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Espero que ela tenha sido esclarecedora para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.